Hello, sextos anos! How are you doing? Espero que vocês estejam bem. O vídeo de hoje é o vídeo de correção da avaliação oficial do segundo bimestre, ok? Let's go! Vamos ver então se vocês acertaram? Número 1. Assinar a alternativa correta de acordo com o uso dos adjetivos possessivos nas frases abaixo. Então, nós vamos analisar os pronomes possessivos, tá? Isso quer dizer o quê? Que algo pertence a alguém. Então, vocês viram o her, né? Que é o dela, o his, dele, my, que é meu. Então, vamos lá! Começando aqui. What's name? Eu tô querendo o quê? Saber o seu nome, né? What's, se é seu, você, qual é o pronome possessivo? What's your name? What's your name? My name is Carlos. What's his name? Qual é o nome dele? His name is James. O nome dele. What's, ó, dela. Dela é her. What's her name? Her name is Suzy. O nome dela é Suzy. Então, a alternativa que completa certinho os espacinhos é a alternativa C, ok? Número 2. A pergunta, how do you spell that? Significa, então, spell é o verbo soletrar. Então, como se soletra isso? How do you spell that? Então, a alternativa A, ok? Número 3. Os números 3, 8 e 10 em inglês são, respectivamente, 3, 8, 10. Alternativa B, ok? Número 4. Qual a alternativa completa corretamente os espaços? Então, vocês vão ter que completar com os pronomes indefinidos, um ou uma. Lembrando que o A, eu uso antes de palavras começadas, né? Com sons consonantais, ou seja, consoantes. E o M, antes de som vocálicos, das vogais. Então, elefante e insect começam com som vocálico, com vogal. Então, vai ser M e M, certo? E lion e tiger começam com consoante. Então, vou usar A. Então, um elefante, um inseto, um leão, um tigre. Então, a alternativa D, ok? An elefante, an insect, a lion, a tiger. Número 5. Escolha as respostas que completam corretamente as frases abaixo, usando os pronomes demonstrativos, this e that. Então, this e that, quer dizer o quê? Este ou esta, que é o this, e o that, aquele ou aquela. Então, o this, eu uso quando eu quero mostrar algo que está pertinho de mim. E o that, eu uso para mostrar algo que está longe de mim. Então, ó. It's an airplane. Então, aquilo é um avião. Por que aquilo? Porque, olha aqui, está falando que está longe. Então, aquilo é um avião. That is an airplane. Is a butterfly. Esta é uma borboleta. Por que esta? Porque está perto. Então, vou usar this. This is a butterfly. O dog, ele está perto. Este é um cachorro. This is a dog. E o bird, ele está longe. Então, vou usar o that. That is a bird. Aquele é um pássaro. Então, nós vamos assinalar a alternativa A. Ok? Espero que vocês tenham acertado. Se suando, goodbye.